Será que eu já contei essa história do dia que eu e minha mulher, a gente comeu um bolinho de maconha na Holanda? A gente queria... Eu, por acaso, não fumo, a minha droga é um vinho, eu não fumo nada e tal. E aí a gente estava indo na Holanda e eu falei, ah, vamos comer o tal do bolinho de maconha. Minha mulher também não falou, ah, vamos, esperamos no último dia e aí fomos comer. E a gente, como um bom não cliente acostumar, quem a gente fez? A gente comprou um bolinho, cortou ao meio, cada um comia um pedaço e a gente ficou andando. E a gente falou o quê? Não bateu. Ai! Pássico! Não bateu, não bateu, tomei uma cervejinha, não bateu. Eu falei pra ela, pô, só a gente mesmo, vem pra Holanda, come um negócio, não bate. Vamos fazer o seguinte, vamos comer outro? E aí eu falei, não, então eu vou comer um inteiro e você come um inteiro. Uma verdade econômica. Mas era o que, um muffin, um cupcake? Qual era o tamanho desse bolo? Não, bolinho, bolinho normal, bolinho. Um muffin, cupcake. Aí, por uma hora, não bateu e não tinha batido. Aí a gente voltou pro hotel. Pô, que chato isso, né, a gente querendo. Aí voltamos pro hotel, arrumamos a mala, porque no dia seguinte a gente ia embora cedinho. Arrumamos a mala, aí deixamos tomar, minha mulher foi escovar o dente. Quando ela voltou, eu falei assim, cara, muito estranho. Eu fui escovar o dente. Eu parei de escovar, mas a pessoa no espelho continuou. Aí eu falei, meu amor, isso não é estranho. É porque bateu. Ela falou, não bateu. Não bateu. Não bateu! Ela começou a rir muito. E aí eu falei, meu amor, tá batendo. Ela, meu Deus do céu, eu não consigo parar. E aí ela começou a rir muito. Meu amor, calma, calma, deixa eu te ajudar. E aí teve uma hora que ela rindo, ela parava, chorava, pingava, lágrimas. Aí eu falei assim, vamos ver alguma coisa. Ela falou, você falou o quê? Eu falei, pra gente ver alguma coisa. Ela falou, pérgola. Pérgola? Ela sempre falou pérgola. Eu falei, pérgola. Ela falou, meu Deus do céu, você falou pérgola. E começou a rir. Eu falei, eu não sei nem o que é pérgola. Por que eu falaria pérgola? Ela falou, pérgola, você falou. Aí eu falei, deixa eu procurar aqui no Google o que é pérgola. Ela rima muito. Eu olhei pérgola e descobri que pérgola é tipo um caramanchão, né? É tipo uma jardineira que fica ali no... Sei lá, num jardim. Tem lá um lugar de madeira onde você pode descansar ali embaixo. Aquilo é uma pérgola. Eu olhei e falei, olha, isso que é uma pérgola. E aí eu quis brincar com ela, porque minha mulher é do Meia. Eu falei assim, ah, isso aqui não devia ter no Meia. Aí ela do nada, ela tava sem alvenção. Não gostei. Esse é o tipo de piada que não tem graça. Eu falei, meu amor, é brincadeira. Pelo amor de Deus, o tempo todo. Porque ela se sacaneia do Meia. Eu falei, é brincadeira. Essa brincadeira não... Pra você não tinha batido? Não. Eu acho que eu fiquei cuidando dela. Aí eu falei, meu amor, é brincadeira. Não é brincadeira. Tá batendo errado pra você. Ela falou, não, não. Não é batendo errado. É o tipo de coisa que não é brincadeira. Não se faz. Você pode me ofender. Eu falei, que ofender? Meu Deus, meu amor. Não sabia nem o que era pérgola. Eu tô brincando. Aí vamos assistir o filme. Aí sentei do lado dela. Falei, caraca, ficou malzona. Aí botamos pra assistir um filme. A gente tava assistindo Mogli. Aquele filme do Mogli. Aí daqui a pouco, no meio do filme, ela parou. Ela falou, sabe qual é o problema desse filme, Fábio? Falei, qual é, meu amor? Ela falou, Pantera não fala. E a Pantera tá falando. Aí eu falei, mas, meu amor, o Mogli fala com o lobo, fala com o macaco, fala com todos os bichos, né? O Mogli, ela... É, me amo, né? O Mogli fala com todo mundo mesmo. Ele é muito legal, o Mogli. Ela dormiu. Ela dormiu. Eu... Bom, fiquei ali, botei o celular. Era uns 4h30 da manhã. Eu botei o celular pra... A gente tinha que estar no aeroporto às 7h. Então a gente ia dormir, sei lá, uma hora, um pouco. Aí acordei. Falei, meu amor, acorda. Ela tava zumbi. Zumbi. Peguei as malas, desci, entrei no táxi. Fui com ela no táxi. Chegamos no aeroporto. Fiz o check-in. Ela no check-in pra mim assim. Meu amor, eu vou sentar ali na cadeirinha, tá? Eu falei, pode sentar lá. Desculpa, tá, meu amor? Desculpa. Não tem importância, meu amor. Ela desculpa, tá? Desculpa, tá, meu amor? Desculpa. Não tem importância. Ela desculpa, tá? Desculpa, tá, meu amor? Falei, não tem importância. Desculpa, tá? Eu falei, não vou desculpar. Ela desculpa, meu amor. Desculpa, tá? Eu falei, tá bom, meu amor. Senta aqui. Ela ficou sentada falando assim. Desculpa. Aí fomos, entramos, embargamos, sentamos no avião, eu e ela. E aí, de repente, ela sentou no avião, ela falou assim. Ué? Como é que eu vim parar aqui? Acordou, sacou. Acordou. Falei, meu amor, eu que te trouxe. A gente tava voltando do Brasil. Ela, gente, mas pegou minha mala? Eu falei, lógico, eu peguei. Meu amor, eu achei a mala. Ela, ah, tá bom, então. E aí, eu, que tinha dormido uma hora, tinha comido um negócio que não tinha batido, eu falei pra ela. Então, o avião tava parado ainda, o público entrando. Aí eu falei, vou só dar uma dormidinha, então, tá, meu amor? Vou fechar o olhinho aqui. Fechei o olho. Eu acordo com os senhores passageiros que estão sobrevoando Minas Gerais e estamos nos preparando pra eu dormir sentado da Holanda, Minas Gerais. E aí, gente.